Nesse vídeo eu vou te falar como entrar em estado de trabalho profundo, algo cada vez mais raro e valorizado hoje por todo tipo de empresa, trabalho, relacionamentos pessoais e num mundo que a gente é bombardeado de informações sensoriais todo o tempo, a gente não consegue nem parar pra respirar, muito menos pra criar alguma coisa, entrar em estado de flow e como fazer isso num mundo assim hoje. Vamos nessa! Eu quero que você entenda esse gráfico que eu tô colocando aqui na tela. Quando algo é muito desafiador, uma tarefa muito difícil, você vai sentir ansiedade. E quando uma tarefa é muito fácil, você vai tender a sentir tédio e não vai conseguir engajar nela em nenhuma das dois. Por quê? Tem um sistema no seu corpo chamado sistema reticular ativador ascendente na base do seu crânio, que filtra todas as informações que chegam até você e gera ou não interesse em algo. Quando ela é ativada por cortisol, que é o hormônio do estresse, pontualmente o cortisol é bom, ele faz você focar em algo inicial, uma atividade, atividade física, enfim. Quando algo é muito entediante, você não libera cortisol o suficiente, você não consegue se mover em direção a essa coisa. Quando algo é muito difícil, muito desafiador, você libera cortisol demais e o seu sistema reticular ativador ascendente entra em overload, você não consegue focar. Beleza! Como fazer, então, para entrar nessa linha média, que é o estado de flow, tá? Quando você é algo, ao mesmo tempo, desafiador e você também tem habilidade suficiente para encontrar aquele desafio. Como fazer isso? Começando quando uma tarefa é muito entediante. O que fazer? Quando você tem que decorar alguma coisa ou fazer uma coisa que você não está com a menor vontade de fazer. Se você é TDAH ou tem dificuldade de focar, você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Você provavelmente procrastina algo que você teria um mês para fazer. E aí, na última hora, quando faltam duas horas para entregar, você consegue hiperfocar e ativa seus superpoderes e consegue resolver tudo de última hora. Simples, então. A ideia é gerar essa dopamina de antecipação a algo que você tem que entregar ali de forma que você consiga controlar essa dopamina. Como fazer isso? Coloca um tempo limite para a sua atividade. Se a atividade é muito entediante. Porque você vai gerar uma dopamina de antecipação que vai conseguir te motivar. Então, por exemplo, quando algo é muito entediante e eu não estou com vontade de fazer, eu coloco de tal forma que eu tenho um compromisso em uma hora e meia. Eu preciso acabar isso em uma hora e meia. Tenho um tempo limite de uma hora e meia. E aí você vai gamificar o que antes era chato. Você vai adicionar um pouco de desafio de forma que você consiga entrar naquele estado de flow. O estado de flow é um estado simultâneo que você está liberando dopamina, motivação e serotonina de bem-estar. Então, você está se sentindo muito bem. Você está com mais foco, menos ansiedade. Literalmente isso. Você está em estado liberando dopamina de foco e calma. Então, não pode nem ser muito desafiador e nem ser muito entediante. E o que fazer, então, quando a tarefa é muito desafiadora? É algo imenso que você não consegue, não sabe nem por onde começar. Como fazer? Você dividir a tarefa em blocos, colocar tópicos, por exemplo. Sei lá, tem que criar um curso. Porra, não sabe nem por onde começar. Então, comece por estruturar o curso, páginas de vendas, vários itens e você vai dando um check em cada item. Cada check que você der, você vai liberar dopamina, porque você está gamificando aquele processo. Então, o seu cérebro, o seu sistema de dopamina, de motivação, ele consegue visualizar muito melhor um objetivo quando é dividido em blocos, em objetivos palpáveis que você consegue ir completando. Você tem um grande objetivo, você não sabe nem por onde começar e não ter aquele processo de gamificação, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Tanto que o videogame é feito dessa forma, justamente para você ficar viciado em videogame. Você não vai saber nem por onde começar e vai entrar em paralisia de escolha, que eu vou falar um pouco mais à frente disso nesse vídeo também, e não vai nem saber por onde começar. Então, a ideia é tornar a tarefa um pouco mais palpável, um pouco menos desafiadora. Dividir aquele monstro em blocos, isso vai tirar um pouco o desafio, vai conseguir entrar no estado de flow quando algo é muito desafiador. A gente subestima o que duas a quatro horas focado por dia é capaz de fazer. Para você ter ideia, se você fizer 1% por dia elevado a 365 dias, que é um ano, dá 37,7 vezes mais do que se você não fizer nada. Ninguém faz isso. Principalmente hoje, como eu falei, em tempos que a gente é bombardeado de informações sensoriais que só deixam a gente mais ansioso, a sua consciência, o seu bem mais valioso. Eu sempre falo isso. Então, entre nesse estado de flow. Uma coisa que ajuda muito, não acorde de manhã sem saber o que você vai fazer. Senão, você vai no impulso e vai ser tomado pela explosão de consumo crônico que a gente vive hoje. Redes sociais, televisão, enfim, notícias, coisas sensacionalistas para puxar a sua atenção. Proteja a sua atenção ao seu bem mais valioso. Então, não acorde de manhã sem saber o que fazer. Por quê? Senão, você vai entrar em paralisia de escolha, você vai ter uma fadiga de decisões, você vai gastar dopamina, você gasta dopamina para tomar decisões. Então, você vai ter que pensar o que você vai fazer e, provavelmente, muitas vezes, acontece de ter a paralisia de escolha, que passa o dia inteiro e você não fez nada. Então, duas horas focada, está excelente. Já está se diferenciando mais que 99% das pessoas. Pausa para a Publi. Esse vídeo foi patrocinado pela Alura. É a maior plataforma de cursos de tecnologia do Brasil. Ele tem curso de várias coisas úteis, ferramentas úteis, hoje em dia, cada vez mais. Como, por exemplo, Data Science, ciência de dados, inteligência artificial, como usar inteligência artificial para várias coisas, marketing digital, tudo. Curso de inovação e gestão, curso de programação e desenvolvimento e até curso de produtividade. E tem o cupom GRATA, que vai te dar 15% de desconto na sua matrícula. Você vai ter acesso a todos esses cursos. Eu estou usando e vale muito a pena, gostei bastante da proposta deles, tem acesso a todos os cursos de uma vez. Então, proteja o seu tempo em foco profundo. A contribuição criativa é a cura para o consumo crônico. Mais foco, menos ansiedade.